Estou sofrendo por teu amor Mas não quero esquecer Mesmo sendo por ti desprezado Não quero te odiar Não consigo, não quero, não posso Deixar de quererte Todos têm nesta vida um vício Meu vício é te amar Os meus próprios amigos me dizem Que sou um palhaço Que preciso riscar-te pra sempre Do meu pensamento Que teu grande prazer é sorrir É querer meu fracasso Mas confesso que longe de ti É maior meu tormento Continuarei esperando Que teu orgulho venha um dia terminar Que também venha quase morta de amor Arrependida me abraçar e me beijar Teu beijo enxugará Da minha voz e tantas lágrimas sentida O teu carinho me fará sempre feliz Somente tu que eu amo nesta vida Continuarei esperando Que teu orgulho venha um dia terminar Que teu orgulho venha um dia terminar Que também venha quase morta de amor Arrependida me abraçar e me beijar Teu beijo enxugará Da minha voz e tantas lágrimas sentida O teu carinho me fará sempre feliz Somente tu que eu amo nesta vida Somente tu que eu amo nesta vida